Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso tê-los todos aqui nesta tarde nublada no Planalto Central. Hoje nós vamos ter a honra e o privilégio de falarmos da Missa Solemnis, do compositor alemão Ludwig van Beethoven. É uma peça impressionante, é uma peça madura, ele escreveu na época que estava escrevendo a nona sinfonia, ele escreveu a nona sinfonia logo depois que escreveu essa missa. E é muito impressionante, é uma peça difícil de tocar, difícil de reger, difícil de cantar e difícil de ouvir. E é isso que nós vamos tentar desventar este mistério da Missa Solemnis do Beethoven hoje, tá bom? Antes de começarmos, só lembrando a vocês que este canal é gratuito, e ele só é gratuito por causa de vocês, porque muitos de vocês vão em ecai.com.br e contribuem com o que vocês podem, um real, dez reais, dez centavos, o que vocês puderem. Meu coração amolece toda vez que cai um Pix na nossa conta, na conta do Ecai. Você pode escolher como quer doar em ecai.com.br, clique em apoio o Ecai, ou simplesmente use o nosso Pix aqui, o número em vermelho, 14212-894-000198. Você pode congelar este vídeo e fazer o depósito do jeito que você quiser, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Sabe assim, eu queria, eu sempre leio as mensagenzinhas do Pix, alguns de vocês me mandam e-mail, eu vejo tudo, gente, cada doação é importante. E hoje eu queria dedicar especialmente a Bia, fez uma doação substancial que será, assim, fundamental para a nossa, para a continuidade dos nossos trabalhos, e queria dedicar também a dona Marlene Cazzoli, de São Paulo, e a seus três filhos, o Daniel, a Yara e a Ieda, que estão sempre assistindo a gente também. A dona Marlene acabou de fazer 82 anos. Ô, mulher porreta, muito bom, dona Marlene, grande família a senhora criou. Muito bem, vamos começar a trabalhar aqui. Muito bem. Missa Solenes, que evidentemente é latim para Missa Solene. de Ludwig van Beethoven. Beethoven é aquele sujeito que a gente já falou, que ele nasceu em 1770 no período clássico e vai direto até o período romântico. Beethoven é uma espécie de dobradiça da história da música. Antes dele é o período clássico, depois dele é o período romântico. Um sujeito impressionante. Outros compositores também nasceram nesse período. O próprio Salieri, Mozart morreu em 1791. Mas o Salieri, embora ele atravesse esse período, ele não faz uma coisa como a Missa Solene, por exemplo. E esse tipo de composição é que torna Beethoven um sujeito tão especial que foi. Essa peça, você viu a pausa dramática que eu fiz agora, né? Porque eu tentei ouvir a Missa Solene a minha vida inteira, sabe? Quando criança, eu gostava da Quinta Sinfonia, quando adolescente e tal, essa coisa. Como músico jovem, eu tentava ouvir essa Missa e não conseguia dar cabo. Eu não conseguia apreciar a Missa como eu aprecio a Sinfonia do Beethoven. Isso é uma coisa interessante. Vocês que são jovens, vocês que estão aí dos 30 pra baixo, vocês vão entender que à medida que a gente vai envelhecendo, algumas coisas que a gente achava meio Bocó lá atrás, como Haydn, por exemplo. Eu achava Haydn Bocó. Bocó, a gente chama aqui em Goiás, a gente chama de Bocó. Uma coisa assim meio enfoar. E à medida que você vai envelhecendo, você vai vendo sofisticação onde parecia uma chatura. Essa Missa é esse caso. Eu não tinha maturidade pra entender do que Beethoven tava falando, sabe? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu ouço, mais impressionado com a Missa eu fico. Com essa Missa solene especificamente. Eu já analisei várias Missas aqui no canal. Todas elas são assim... Você ouve a primeira vez, você fala Puxa vida, eu compreendo que esse trabalho é grandioso. Essa peça não é assim. Você tem que dar trabalho pra ouvir. E eu estou aqui pra tentar indicar o caminho, pra que você não perca o tempo que eu perdi. Tá bom? Então olha só, um pouquinho sobre a história da Missa. Beethoven estava escrevendo uma Missa. Ele falou assim, ah, Bach escreveu a Missa em Si menor, grandona. Mozart escreveu a Missa em Dó menor, grandona. Eu quero escrever um negócio assim também, né? Mas ele não chegava a lugar nenhum. Tava lá tentando escrever. Quando ele ficou sabendo que um amigo dele, um amigo patrocinador e aluno, que era o Rodolfo Arquiduque da Áustria, olha que homem famoso, ele seria nomeado arcebispo de Olmütz, que hoje é uma cidade chamada Olomouk, na República Tcheca. Mas na época era aquela confusão do Império Austrunga, aquela confusão toda lá, né? Então ele descobriu que esse amigo barra patrão dele ia se tornar arquiduque, arcebispo, aliás. Ele era arquiduque, ia se tornar arcebispo. Não me pergunta como é que isso funciona, porque eu não sei como é que o Arquiduque vira arcebispo. Não me pergunta, eu não sei como é que é. Mas foi assim, tá bom? E aí ele falou assim, quer saber, meu amigo Rodolfo Arquiduque, eu vou escrever uma missa para a sua entronização. Chama assim. Vou transformar no bispo, chama entronização. A entronização seria em 1820. Só que o Beethoven trabalhou tanto na missa, ele falou assim, ah, vou fazer uma missa tão bonita, tão bonita, tão bonita, que a missa não ficou pronta, por raio da entronização do arquiduque, do arcebispo, né? Aí ficou para depois, que coisa. A peça não ficou pronta a tempo, para 1820, ela acabou ficando pronta só em 1924, 1824. E mesmo assim, o próprio Beethoven chegou à conclusão de que a missa ficou tão longa que ela não serviria para a entronização do arcebispo. Isso é interessante. Por exemplo, quando a gente analisa as missas breves do Mozart, o que acontece? O arcebispo de Salzburgo, para quem Mozart trabalhava, o arcebispo não gostava de missa longa, ele gostava de missa curtinha. Então o Mozart escreveu uma série de missas breves, que são missas curtas mesmo, de 15, 18, 20 minutos, acabou a missa e vai todo mundo para casa, que o arcebispo queria ir lá comer chucrute depois da missa do arcebispo. Deus me perdoe, mas era isso que acontecia. Beethoven, aqui nessa missa, ele não quer escrever uma missa de 20 minutos. Só o credo, né? O credo, que a gente chama de credo, que em latim é credo, só o credo dura 20 minutos. Então, assim, é uma missa longa, é uma missa solemnes. Então o Beethoven sabia que ela ia ser muito mais teatral do que usada realmente na liturgia, porque a gente já falou sobre isso. Tem um vídeo aqui em que eu explico o que é uma missa do ponto de vista musical. Vai lá em ekay.com.br, clica em índice, no índice você vai em almanac musical e tem lá missa. O que é uma missa? Aí você vai achar, eu explico direitinho. Mas basicamente são os... Uma missa do ponto de vista musical são cinco movimentos básicos. O Kyrie, o Credo... Pela ordem, desculpa. Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Anius Dei. Kyrie é Senhor, tem de piedade de nós. Glória é Glória a Deus nas alturas, o Pai na Terra, os órgãos e a vontade. O Credo é Crém, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de sair da Terra, etc, etc. O Sanctus é Santo, 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 Senhor Deus do Universo, bendito nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. E o Anius Dei, Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Esse é... E quando você pensa numa missa musical, a missa da coroação do Mozart, a missa do orfanato do Mozart, a missa solemne do Beethoven, esse é o texto. A missa criouja do Ariel Ramírez. Então, assim, a missa Luba, a missa... Quando fala em missa musical, é este texto que está sendo musicado, com raras exceções. Quando a gente fala de um requiem, é uma missa específica fúnebre. No caso aqui, o Beethoven usa a missa, o ordinário da missa. Uma das coisas mais interessantes é que... Beethoven tem um ponto de vista curioso sobre Deus. Beethoven foi batizado católico, mas ele era mais amplo do que simplesmente católico. Beethoven acreditava em Deus, acreditava em Jesus, mas ele achava que a espiritualidade era um pouco mais ampla do que isso. Então, eu achei um texto muito interessante de um senhor chamado Pedro Almeida, que ele escreveu isso em 2005, é de um site português chamado Casa da Música, e esse Pedro Almeida, eu procurei mais alguma coisa sobre ele, não achei que tem tanto Pedro Almeida em Portugal, como tem no Brasil também, minha família Almeida também, que eu não descobri qual dos Pedros Almeidas é esse aqui. Eu sei que ele escreveu isso em 2005, mas ele diz o seguinte, e é bem interessante, porque Beethoven, ele coloca a espiritualidade toda nessa missa, de um jeito interessante. O texto que eu vou ler para vocês, para não chupar do Pedro Almeida aqui, é o seguinte, eu vou ler com sotaque português, que o Pedro Almeida é português, só para fazer gracinha. Na verdade, constata-se facilmente que a missa solene é uma expressão eminentemente pessoal do compositor, de sua forma de ver a relação com Deus e com o mundo. Homem inequivocamente religioso, Beethoven manteve um pensamento bastante independente, ao que não lhe será alheio o impacto dos ideais iluministas e racionalistas que rodearam a sua juventude. A liberdade era o denominador comum a múltiplos aspectos da vida deste homem de posturas inquisitivas e críticas. A procura espiritual de Beethoven não passava pela identificação com organizações religiosas, aquilo que falava. Não ia regularmente à igreja, que frequentava mais a propósito de instrução musical do que dos rituais litúrgicos. Venerou desde cedo a natureza, e sim, através dela, venerou Deus. A mesma visão quase panteística em conjugação com os ideais revolucionários de liberdade e fraternidade universal estaria também na base da música que Beethoven escreveria sobre a ordem A Alegria de Schiller para o último andamento de sua Sinfonia nº 9, datada do mesmo período. Veja que interessante isso. Quer dizer, ele escreveu, terminou de escrever a missa solene, e escreveu a 9ª Sinfonia logo depois, também estreou em 1824, também, porque ele passou uns três anos escrevendo a missa. A 9ª Sinfonia ele escreveu mais rápido, terminou ali em 1824 também. Mas o texto final fala sobre isso, fala sobre um Deus que a gente encontra através das estrelas, e eu mando para toda a humanidade um beijo. Ai, que coisa, né? E é isso. A Beethoven, então, tinha essa visão teológica muito interessante, que está presente fortíssima nessa missa. A preparação dele para escrever a missa tem influências em toda a história musical da igreja. É muito interessante. Tem um momento em que ele lembra canto gregoriano, tem um momento em que ele escreve melodias modais em vez de tonais, tem um momento em que você acha que você está ouvindo inspiração renascentista, aqui e ali, palestrina. É romântica. Essa missa é puramente romântica. Mas você ouve inspirações na história da música litúrgica. É fantástica. É como se fosse uma homenagem de Beethoven a todos os compositores litúrgicos que vieram antes dele. Realmente impressionante. E a dedicação do Beethoven, a dedicatória, desculpe, do Beethoven, diz Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Vindo do coração, que possa voltar ao coração. Quer dizer, Beethoven já estava apaixonado aí, já estava romântico. Então ele diz assim, escrito do meu coração ao seu coração, ó querido ouvinte. Curiosamente, a primeira audição da missa foi em março de 1824, em São Petersburgo, na Rússia. Olha que coisa. Organizada por um outro patrono, o príncipe russo Galitsyn. A primeira audição em Viena aconteceu com Beethoven regendo e foi um concerto louco, porque foi aquele concerto famoso em que ele regeu a estreia da nona sinfonia também, que quando ele termina, o pessoal está batendo palma e ele vira assim, e aí ele não estava ouvindo, ele estava completamente surdo. Então, esta peça, ele também compôs surdo. Se isso não é uma coisa absurda, eu não sei. É surdo e absurdo. Gente do céu, o que é isso? Eu, hein? Que homem doido. Agora, uma análise da missa. Para você, porque a minha, essas aulas aqui, eu sempre faço uma análise da missa e muita gente sai correndo, faz assim, ah, que trem chato. Mas, gente, meu objetivo aqui, nesse canal, é fazer você ouvir, é transformar você de um ouvinte comum, uma pessoa que coloca lá o play e vai ouvindo enquanto está lavando louça, para uma pessoa que sabe o que está acontecendo durante o movimento. Então, vá comigo. Primeiro, minha grande sugestão é que você comece a ouvir essa missa pelo Sanctus, que é o movimento lá no final, é o penúltimo movimento, Sanctus Beneditos. Então, por quê? Porque é o mais bonito. É o mais, é assim, você ouve esse negócio e você fala assim, ok, agora entendi o que é a Beto. Se você começar pelo Kyrie, você vai gostar. Mas ela não é uma missa que tem, que é fácil de gostar, é aquilo que eu já falei. Eu vou analisar pela ordem, mas quando você for ouvir, começa pelo Sanctus, tá bom? Então, eu vou começar aqui. O Kyrie, mais ou menos 10 minutos de música e é o Kyrie tradicional. O que é o Kyrie tradicional? Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Em que Kyrie eleison é Senhor tem de piedade de nós, Christ eleison é Cristo tem de piedade de nós e Kyrie eleison, Senhor tem de piedade de nós. Por que eu divido como ele dividiu? porque você vê claramente que ele dividiu essa forma A, B, A. Kyrie é Christ é Kyrie. Kyrie é Senhor, Christ é Cristo. Cristo, quem é Cristo, gente? É homem, é Deus feito homem que veio para a Terra. Então ele faz essa distinção na música. Você vai ouvir o primeiro, Senhor tem de piedade de nós, é uma coisa reverente, é pesado. quando ele fala Cristo tem de piedade de nós, ele muda a textura musical para colocar os solistas. Então assim, é como se fosse uma coisa mais leve, é Cristo, é o homem. E depois ele retorna Kyrie eleison, usando um pouco do material original, mas naquela coisa mais reverente. São uns 10 minutos de música. É lindo, é lindo, mas tenha paciência, a música demora para se desenvolver, demora para se desenvolver. Ok? O glória, que é o segundo movimento, é dividido em vários sub-movimentos, entende? Vários sub-movimentos. Você tem que ter paciência. E você tem que ouvir, você tem que imprimir a tradução. Imprimir. Toda vez que você for ouvir uma missa, você tem que imprimir a tradução. Deixe de ser preguiçoso. Não precisa imprimir, você tem seu tablet, vai ouvindo com o tablet. Mas sem a tradução, você não vai entender as nuances. Porque do Kyrie eleison é fácil. Mas do Glória, é um texto grande, Glória Deus Pai nas alturas e Pai na terra usou de boa vontade. Você vê que ele usou a pintura musical para pontuar cada uma das frases. Ele modifica, é muito. O Glória dura 15 minutos, uma oração só, dura 15 minutos, gente. Então é assim, é o típico Glória, para cima, quando ele começa, e lembra a orquestração do final da nona. Aquela coisa que está no final. Você vai reparar que a orquestração lembra aquela orquestração do final da nona sinfonia, porque ele escreveu a nona logo depois da missa. Bem interessante isso. Então ele começa com o Glória típico. Glória, Glória in a Chelsea's Deo. E aí, E te enterra Pax. Paz na terra, né? Aos homens de boa vontade. Ele faz uma coisa solene. Ele muda a música de acordo com o texto. Retoma o clima glorioso em glorificar a mustê, que é a ti damos graças. Glorificamos, meu Deus do céu. E aí, graças ad mustib, que é a ti damos graça, ele vai mais solene com os solistas e o coro. Domine Deus, Rex Celeste, Senhor Deus, Rei dos céus, é apoteótico, papapapá, toda essa coisa toda. Domine Fili Unigênite, aí está falando do filho, Senhor Deus, aí ele está falando, Senhor Deus, filho unigênito, fala com os solistas. Então, é isso que é legal de você seguir na tradução. Ele fala, Domine Deus, Domine Fili. Então, Senhor filho unigênito, né? Então, ele fala pequenininho, é o homem. Quitolis pecatamundi, é suplicante, que tira o pecado do mundo. A palavra pecata, pecado, está sublinhada várias vezes, ele canta, é suplicante mesmo. E ele usa, quando ele fala de pecatamundi, que tira o pecado do mundo, onde que tiras o pecado do mundo, vai aparecer de novo na missa? Lá no último movimento. Agnus Dei, Quitolis pecatamundi. Ele usa exatamente o mesmo material musical, sublinhado aqui, pecata, pecata, pecador, pecador, pecadora. Hum, meu pecado maior é a gula, né? Ah, meu Deus do céu. Mas está aí, Então está bom. Coniam tu solos, porque só tu sois o Senhor, só vós o Senhor, né? Em português. Apoteótico, com trompete, você ouve isso, na hora que fala assim, Coniam tu solos, sanctus, pois só vós, só vós sois santos. Ele coloca trombeta, é fantástico, gente. E ele vai terminar esse movimento com uma fuga In gloria Dei Patris. Uma fuga complexa, complexa. In gloria Dei Patris. E um final todo apoteótico, que de novo lembra o final da Nona Sinfonia de Beethoven. Ok? Então assim, esse é o glória. Esse é só o glória. Aí vem o credo. O credo é sempre o texto mais complexo, mais complexo da missa toda, porque é muito longo, creio em Deus, Pai, Tô, 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 ele é teatral. Jesus morreu, padeceu sobre pontos pilatos, morreu, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, pipipipa, é uma oração longuíssima. Todos os compositores que colocam o credo em música têm dificuldade. Beethoven não. Está aqui, expandiu, é maravilhoso. Credo, creio, 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 em latim é credo. Inclusive, se você ouviu uma versão no latim alemão, que isso é uma maluquice, os alemães inventaram um negócio que eles dizem que tem o latim italiano e tem o latim alemão. Então, o latim italiano é credo, nunundeu, pacem, 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 os alemães é crido, patsem, e por aí vai. Então, se você ouvir patsem, por exemplo, é isso, é porque é o latim alemão. Ih, dá uma briga isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas só pra você saber. Então, o crido, trompete forte, acredito, acredito. De repente, quando ele vai falar que nasceu da Virgem Maria, ex Maria Virgine, Virgine, olha que bonitinho, ele usa flautas, parece a pureza, passarinho, referências renascentistas aí, com essa história da pureza, bonitinho demais. Et homo factus est, ele nasceu da Virgem Maria e foi feito homem. O tenor puxa o texto, et homo factus est, puxa o texto. Quando fala passos, passos em latim é passou, no sentido de faleceu, morreu, passos et sepultus est. Repara como ele faz o passos de uma maneira reverente, triste, passos, passos. Como que você vai ouvir isso? Você ouve a minha descrição e aí você ouve o movimento. Ouve a minha descrição e ouve o movimento. Senão não adianta nada isso que eu estou fazendo aqui, ok? Para você aprender a dissecar essa missa. et sepultus est, foi sepultado, quase sumindo. Et sepultus est. O que aconteceu depois que Jesus foi sepultado? Et ressurrexit. Gente, que coisa espetacular, que ele ressuscitou. Aí é uma festa. É muito legal. Muito legal. Et ascendit, subiu, que em alemão, no latim alemão, ascendit. Ai, meu Deus do céu. Et expecto ressurrecionem. E espero, né? Tenho esperança na ressurreição. E ele faz bonitinho que expecto é esperança, mas é também esperar. Então é et expecto. Ele separa. Ó, esperança. Calma. Espera. E vai subindo. Agudo. Et ressurrecionem. Lá em cima. E um amém super complexo para este credo. Muito complexo. mistura solo em polifonia, a capela, solo, orquestra, coro. Mistura tudo aí. É lindo. Aí vem o Santos, que é onde você vai começar a ouvir. Por quê? É lindo, gente. É bonito demais. Meu Deus do céu. Se a música, se Beethoven acreditava em Deus do jeito que acreditava, está tudo aqui. Os Santos Beneditos. Porque o Santo, é Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, Osana nas alturas. Osana é tipo assim, Ê, festa, Osana, Celebração. E aí, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. É só isso. Para esse texto, Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, Osana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas, ele usa 20 minutos de música. É maravilhoso. É maravilhoso. Porque, diferente dos santos normais, nos santos comuns, ele não começa, Santo, Santo, que todo mundo faz. Não. Ele faz um santo que desabrocha como uma flor. Eu lembrei muito, ouvindo esses santos, da abertura, da abertura não, da criação do Haydn. Quando Haydn descreve que Deus criou o sol e criou a lua, é muito parecido. Ele vai abrindo, o Haydn descreve realmente a alvorada de uma maneira maravilhosa, maravilhosa, e depois a lua nascendo é maravilhoso também. Parece isso aqui. Ele faz um santo que cresce, e desabrocha como uma flor que nasce como um sol nascendo numa aurora bonita, sabe? É lindo, 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 lindo. E ele explode, ele começa, Santo, Santo, Santo. Mas na hora que ele diz, Plenis sunt cheliet teram gloriantum, os céus estão plenos da sua glória, aí ele explode, a orquestra inteira, sabe? Que coisa mais linda. Realmente é lindo. E o Benedictus é a coisa mais absurda do mundo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Você vai ouvir que esse Benedictus é... Ele usa uma introdução orquestral longa, ele não tem pressa. Nessa missa, ele não tem pressa. Ele realmente é assim, eu vou escrever a missa no tempo que eu quiser. Então dura uma hora e meia a missa, entre 80 e 90 minutos. E ele... Bendito o que vem em nome do Senhor. Vem. Como é que vem em nome do Senhor? E não importa se você é católico, se você não é católico, se você é religioso ou não é, você tem que entender que essa é a visão dele neste momento. Se você não acredita em nada, não tem problema. Você deve acreditar na música, senão você não estava aqui. Acreditar no bem. E aí é isso que acontece. Ele vê isso dessa maneira. Ele fala bendito o que vem em nome do Senhor e ele usa um violino lá em cima e ele vai descendo com umas flautinhas de novo. É como se fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo na visão do católico é uma pomba. Então é assim, é uma ave e ele vem, então tem a flautinha. Eu fui, eu fui, eu fui, duas flautas e um só de violino agudíssimo que desce. É maravilhoso. Realmente é uma coisa impressionante. Essa é a passagem que pra mim é mais lindo. É mais lindo. Ele é realmente espetacular. Espetacular. O Benedictus é maravilhoso. E o Anius Dei, Cordeiro de Deus Tirar esse Pecado do Mundo. Anius Dei, Cordeiro de Deus. Cuitolis Pecata Mundo. E lá vem o Pecata de novo. Ele começa bem trágico. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. O pecado do mundo tem de piedade de nós. É uma coisa pesada. E aí ele faz toda uma coisa bem, bem densa, com coro, com orquestra e tal. Essa coisa toda. Quando ele fala Cordeiro de Deus Tirar esse Pecado do Mundo tem de piedade de nós. E aí a última vez é Cordeiro de Deus Tirar esse Pecado do Mundo. Dar-nos a Paz. Em latim, Dona Nobis Patien. É lindo o Dona Nobis Patien, porque ele muda toda essa energia de pecado pra Patien. Dona Nobis Patien. Dar-nos a Paz. E aí você ouve uma coisa subindo pra cima, que é como ele termina a missa. Com profunda reverência, profundo respeito, mas essa coisa pra cima, sabe? Me lembra um pouco a missa em si menor do bar, Johann Sebastian Bach, que ele tem um Dona Nobis maravilhoso, lembra um pouco a atmosfera. A música é bem diferente, mas a atmosfera é a mesma. É isso, meninos e meninas. É uma peça muito complexa, muito complexa. Se você, ao ouvir a primeira vez, você falar assim, não gostei muito não, insista, porque essa não é a abertura 1812 do Tchaikovsky, que você ouve a primeira vez e acha maravilhoso. Não é por Elis do Beethoven, não é a sonata ao luar do Beethoven. Isso aqui é música para músicos, é música para o espírito, para a alma. E como Beethoven acreditava, dá trabalho. Dá trabalho você fazer o bem, dá trabalho. Dá trabalho você separar o que vale a pena do que não vale a pena, sabe? Dá trabalho. Dá trabalho estar aqui e ouvir esses ensinamentos, dá trabalho para mim preparar. Mas tudo que vale a pena na vida dá trabalho. Dá trabalho viver. Dá trabalho viver. Mas vale a pena. Tá bom? Gente, vamos ouvir agora, comecem pelos sanctos. Comecem pelos sanctos. E quando você for reassistir essa palestra para ouvir direitinho, lembra, ouvi o Kyrie, ouvi o Kyrie. Ouvi o Glória, minha explicação do Glória, ouço o Glória. Minha explicação do Credo, ouço o Credo. Minha explicação dos sanctos, ouço o sanctos, ok? Porque senão você mistura tudo, tá bom? Um beijo enorme para cada um de vocês, onde estiverdes, ó brasileiros, espalhados pelo mundo, tá bom? E portugueses também, tem muito português que assiste a gente, muito feliz. Ou de qualquer nacionalidade, você que fala português. Um beijo enorme para vocês, gente. Boa noite.